pra ler, tipo, não gosto de baixar tem alguma coisa pra ler e concordar no telefone dos outros no telefone da minha mãe, no telefone da minha mãe, no telefone da minha mãe no telefone, em qualquer telefone sem ser o meu, por causa que aí no meu vai estar roubando meus dados não os dos outros, então é verdade, perigoso, né isso aí, sempre tem que ter aqui uma precaução, né prestar atenção no que que tá botando no telefone, sem colocar os dados de ninguém, né nem o de vocês, nem da família também é bem complicado, é isso mesmo tem que tomar todo cuidado Amores voltamos das nossas festas quem voltou cheio de saudade? eu quem voltou cheio de empolgação? eu quem voltou voltou doido pra fazer bagunça? eu isso aí muito bem quem voltou cheio de vontade de aprender? eu agora eu vou perguntar oi Rafa que saudade amigo tudo bem? deixa eu perguntar eu falei pra vocês nos últimos dias de aula que eu ia passar a cobrar uma coisa o que que eu ia começar a cobrar? tabuada 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 quem está tabuada aí nas férias? mais ou menos mais ou menos olha só a partir de amanhã o couro come o bicho vai pegar a partir de amanhã é tabuada na veia galera o bicho vai pegar tabuada na veia eu vou começar a cobrar de todo mundo vai chegar no final do ano vocês vão fazer a conta assim ó rápido vou perguntar uma conta o tia o tia eu tenho a tabuada do 7 oi Vitória eu tenho a tabuada do 7 do 6 do 9 do 8 ok então a gente vai botar pra quebrar nessas tabuadas aí a que a gente tiver mais dificuldade é que a gente vai pegar mais no pé a gente tem que ser mais chato do que a tabuada se a tabuada tá no pé de vocês vocês não conseguem gravar não conseguem entender é essa mesmo que a gente vai estudar a gente que vai pegar no pé dela certo? fala Esther você 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 disse que depois que eu voltasse pras férias a gente ia começar a gente ia poder tipo apresentar apresentar tipo as aulas? sim então eu entrei hoje pra apresentar a aula pra vocês porque eu tenho que ver quem realmente vai continuar aqui com a gente online e se tem alguém que vai voltar pra escola porque de repente se alguém voltar pra escola e não ficar mais online com a gente eu já risco na nossa listinha e aí eu monto uma outra lista com os dias certinhos pra cada um fazer a introdução da aula certo? hoje eu tenho 14 não hoje tem 12 crianças aqui só 11 geralmente tinha 19 então eu vou ver direitinho quem tá vindo quem não tá quem voltou eu vou perguntar a tia Márcia e aí eu vou montar uma listinha pra gente fazer assim porque eu amei olha cada um fez do seu jeito super criativo teve o fantasma teve o super herói teve a menina cantora ali que Milena deu um show de canto então eu adorei então cada um vai poder fazer do seu jeitinho de novo pode vir com o personagem novo pode vir ah tia Dani dessa vez eu também quero cantar pode cantar pode introduzir a aula falando um poema falando uma poesia pode vir eu acho muito legal então eu vou fazer de novo assim tá bom? você pode vir ao Márcia do que você quer? a gente tem uma fé pode vir pode vir ao Márcia pode vir ao Márcia do que você quer? se você for apresentar de por exemplo super herói vindo de super herói tia eu acho tia eu acho que eu vou pode eu acho que ela vai ver ela disse que eu vou poder ir pra aula presencial amanhã ah é? então é isso que eu vou ver quem estiver indo pra presencial quem estiver ficando aqui comigo aí eu vou botando na listinha de apresentação entendeu? pra não botar todo mundo depois ficar ah não tá com a tia Márcia ah não tá com a tia Márcia então tem que saber quem realmente vai ficar aqui comigo online tá bom? tá bom? eu só vou voltar pra escola quando você vai voltar ai quando eu voltar nossa minha companheira vai juntinho comigo então tá vamos esperar de repente vai que eu volto não sei eu ainda tô nem certeza porque não depende de mim nem da escola né a gente tem que esperar pra saber se eu volto ou não volto não sei se vou ou se fico mas não me tira da listinha de apresentar aula não porque eu não tenho certeza eu acho que não não sei ah tá então aí quando você tiver certeza você me fala tá que roubaram a minha mãe roubaram 12 mil reais que isso Pedro que triste mas foi na sua casa? não clonaram que? então tá bom certo né então mas é uma é é isso que eu entendi mas já devolveu ah devolveram ai que bom Pedro nossa devolveu um suito que bom as vezes foi um erro né do banco até o telefone da minha mãe clonaram um dia já clonaram um dia já clonaram um dia já clonaram tá difícil esse negócio tia um dia já clonaram o telefone do o whatsapp do meu irmão é aí ele ficou mó nervoso aí o o cara podia roubar dados pegar meu nome pegar dados meus porque podia pegar dados de quem estivesse no telefone dele aí ele tentou botar confirmação de dois etapas não funcionou aí ele não conseguia mais mexer no whatsapp dele e depois aí ele teve que mudar de chip nossa é é pior que hoje em dia tem muito golpe né muito cuidado tia oi mas mais ou menos quando a gente voltar é por causa que o segundo ano da tia Marcelo tá com um computador ruim então eles ficam lá na nossa sala ah é tão lá ah mas tudo vai dar tudo vai se ajeitar tudo vai se ajeitar né se a gente precisar também voltar a gente vai arrumar a salinha pra gente não tem problema né tia hoje é 2 de agosto hoje é 2 de agosto bem lembrado olha lá 2 de agosto nada de julho julho já foi o que passou passou então isso e não volta mais é tia na verdade volta sim tia na verdade volta sim no próximo ano vai ter julho ou não vai ter vai ter é janeiro, fevereiro vai sobrir um maio junho, agosto fevereiro, outubro, novembro de dezembro vai os meses vão ser repetidas os momentos se Deus quiser vão ser diferentes né oi Pedro ontem eu fui no churrasco aí eu vi a escola fiquei com maior saudade é Pedro ai que bom também tô com saudade da escola que aí quando não tinha covid eu ia lá é verdade também tô com saudade de ir pra escola é o tamanho da letra tá bom pra vocês ou querem que eu dê uma aumentadinha tá vou aumentar é agenda é agenda vou aumentar aqui mais um pouquinho depois vai ser que caderno vai ser caderninho de português então eu vou colocar a agenda lá é pronto vai ser caderno primeiro ou livro caderno primeiro amiga tá bom obrigada nada nada E aí Tia, cadê no livro? Caderninho de português. Acabou a agenda? Tia, cadê no livro? Tia, cadê no livro? Maravilha. Antes de vocês fazerem um cabeçalho, eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer, tá? Tia, eu adoro essa fotinha que você botou na agenda. Gostou, amiga? Que bom! Tia, sua câmera vai melhorar? Se Deus quiser, vai. Eu vou mexer, eu tô mexendo aqui nela. Enquanto vocês estão copiando, eu tô mexendo, tá bom? Tá bom. Eu entrei na aula, aí tava mostrando uma mini câmera, aí tava tipo um pauzinho assim, cortando assim a câmera. Isso, era assim mesmo que tava. Tava pra mim também. Né? Tia, minha, é, 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 ontem comprou fit-it stories pra mim, o polvo do humor e o pop-it. O pop-it é uma coisa que aperta e o polvo do humor é uma coisa que a gente pode virar ele aí. Tia, Tia, eu já vi, eu já vi. Tia, eu vou ganhar outro pop-it, só que colorido. Ih, vocês gostaram disso, hein? Eu comprei o de coração, eu comprei o de coração. Tia, eu tô fazendo de português a parar ou para casa? Pra casa, amor. Tá. Vocês estão enxergando o que eu botei antes do cabeçalho? Vocês vão botar no meio da página do terceiro bimestre, tá? Eu comprei o de volta às aulas. Eu comprei o de volta às aulas e eu achei que era em aula. Ah, tá, entendi. Ó, antes do cabeçalho, coloquem igual eu botei, tá bom? Terceiro bimestre. Hoje é no meio da página, tá? Hoje é ela, Tia Gabi, né, Tia? Hoje é ela, Tia Gabi. Tia, é no meio da página que tem que escrever? O terceiro bimestre só. Tá vendo? Em cima do cabeçalho. Terceiro bimestre. Então, só esse aí, terceiro bimestre no meio da página. O resto é no cantinho mesmo, na margem. Tia, o caderno vai até que número? Ih, dois. Acho que é só dois, amiga. Quando eu te perguntei até que número, o que você respondeu? Eu não ouvi. Deixa eu ver aqui, eu acho que é até o dois. Eu fiz esse planejamento já tem um tempo. Deixa eu ver. É até o dois. É, sabe que a doida é esquecida. Aí eu tenho que olhar, acho que tudo é notado. Oi? Isso, sério. Eu penso, eu penso em beber água, ou penso em ir na cozinha pra pegar laranja, pra chupar laranja. Aí eu vou lá, chego na cozinha e eu, o que que eu tô fazendo aqui? Aí depois eu vou lá. Volto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, vou te... Oi, Tia, você não vai ter que sentir na agenda. É, eu deixei só essa mensagenzinha de que foi muito bom ver vocês, gente. Vocês não têm noção de como é que eu tava com saudade. De verdade. Sinto muita falta de vocês de tarde. Sinto não, sentia, né? Porque agora eu tenho vocês de volta. Ih, eu acabei a... Ih, eu acabei... Acabou. Acabózinha, Ana, Lara. É o galerninho de português, tá? Já acabou. E acabei o cabeçalho. Maravilha. Agora sim, isso aí, Lara. Tia, eu tô em tarefa de casa. Por quê? Eu peguei uma... Na tabuada, na tabuada, Dino, a Dina disse que minha nota, que eu tô aprendendo, é nove. Nove, não, oito. Não, oito. Não, oito. É que eu achava que ela tinha dito nove. Ah, é oito. Ah, o couro... Você falou pra ela que eu falei que o couro vai comer? Com essa tabuada aí? Não, 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 tia. Porque eu estudei bastante. Maravilha. Meu coração se enche de alegria ouvindo isso. Fico muito contente. Tia, eu tô estudando a tabuada de dois. A de dez, eu acho que minha nota é dez. E de dez é a mais fácil? É, a de cinco também. A de cinco também. A de cinco foi que eu aprendi primeiro. Depois eu aprendi as outras. Tia, não, tia. É uma pessoa que eu aprendi. Tia, não, tia. Tem jeito nenhum que depois não. O olho preto, se eu botar a mão no olho fechado, dói. E ainda mais, tô estudando bastante. Sangue, mas é gripe que você tá? Eu não faço ideia, tia. É, eu tô gripada. Tia, a Dani tá na gripe danada. Mas tem um monte de gente gripada também. Tia. Oi. Eu esqueci o que eu ia falar. E a outra também. Esquecida. E aí, todo mundo aqui na colagem, Ana, posso descer o dever? Não! Não? O Tia, eu estou no caderno. Então vamos lá, pra gente poder descer. O dever vai tá bem legalzinho. E botei também uma atividadezinha que vocês gostam muito de fazer. Começa com D, termina com R. Desenhar! Desenhar! O Isaac tá ali se animando e o Isaac tá ali adunçando. Tá, tá animadíssimo. Joyce também, tá animadíssimo. Eu acho que eu preciso botar o terceiro de mestre. Precisa, amor. No meio da página, tá? No meio da linha da pauta. Tinha. Tinha. Assim, ó. Deixa eu ver. Chega bem pertinho. Cola aí na tela. Isso. Isso, isso, isso. Chegou aí? A gente tava embaixo, né? Pra pôr na roda. Pera aí. Aham. Deixa eu ver. Marcelo olhava. Fazia assim, ó. Fazia assim, ó. Fazia assim. Ih, isso, Isaac. Bem no meio. Muito bem. Tinha. Oi. Falta dois, dois dias pro meu aniversário. Ah, que legal. Lembra, gente? Eu acho que eu vou cantar parabéns pra você. Tá. Eu vou cantar parabéns pra você. Eu vou cantar parabéns pra você. Falta aí no ano. Dia 28 com a Ana Luísa. Eu achei que ela ia estar aqui pra gente cantar parabéns pra ela. De repente ela entra. Falta, falta, falta pouquinho pra mim. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Ah, oi, Lara. Falta dois meses pro aniversário. Tinha, falta dois meses pro aniversário do meu irmão. Ah, legal. Lembra, gente? Eu vou te mandar parabéns pra ele também. Fala, Lara. O Rodrigo não vai entrar na aula porque ele tá doente. Ah, tadinho. Ele tá com o quê, meu amigo? Não sei. Não sabe? Tá murchinho, né? Depois eu mando mensagem pra ele, tá bom? Obrigada, Lara. Oi, Milen, Ana. Oi, tia. Falta esse mês e o outro pra chegar o meu aniversário. Porque o meu aniversário é de outubro, dia 19. Ah, que legal, bacana. Outubro vai chegar rápido. E quando chega a minha vez de apresentar a aula, eu ainda não tiver, eu ainda não tiver na aula cadencial e se for a terceira, se eu for a primeira, eu não quero fazer nada. Porque se for a primeira, eu não ter tarde. Ah, tá bom. Posso te devê, amigos? Não, tia. Estou muito... E a gente tem que ficar atrasada, assim, então? Tia, por quê? Eu tava sem lápis Eu pedi pra mim, mas pra não emprestar Então vamos lá, pra gente poder ver Atividade, poder copiar com atenção Eu quero que a minha vez Apresentar Fosse Na sexta-feira Que eu vou ser uma cientista Ah, entendi Vamos ver, vamos botar as datas aí pra gente Deixa eu ver primeiro quem tá vindo Tá bom? A gente faz um dia o sorteio Igual daquela vez, faz um sorteio De quem vai Qual data, vocês gravaram as datas De vocês, foi muito bom Mas eu deixo anotadinho também Tá bom? Vamos ver só quem tá vindo e quem não tá Quem tá indo pra tia Márcia, tá? Ó, eu vou dar Cinco minutinhos pra gente pro dever, tá? Oi, tia, nessa história eu também... Oi? Nessa história eu também escrevi muito no meu diário Tia Que bom Legal Tia Oi Na agenda tá muito bom vê-lo Vê-lo novamente Não é vê-los, não? É pra um só, é pra vocês, né? Quando vocês lerem em casa é pra um só Mas foi ótimo ver vocês todos Ah, tá É que parece que... Tá errada a palavra Vamos lá É 1h44 Eu vou pro dvzinho Porque ver é você De ficar de trinco em frente pra pessoa Mas quando é vê-lo É mais ou menos online Não, na verdade não A gente pode usar De qualquer forma Mas aí eu escrevi vê-lo Porque cada um tem a sua agenda Mas se eu fosse falar pra vocês Eu ia falar É muito bom vê-los Novamente Porque são vocês, né? São vários Mas como é na agenda E vai de forma individual Pra cada um ler, né? Eu coloquei o velo Pra vocês se sentirem acolhidos Amados Como vocês são por mim Eu sei Vocês sabem, né? A tia Dani tem um carinho enorme por vocês Um amor tremendo E a gente também, né, tia? Eu sei E eu sei, amiga Eu vejo o amor de vocês todos os dias Nos sorrisos que vocês me dão As palavras As cartinhas que eu recebi Tudo no meu coração Tudo guardadinho É Mas a gente não sabia de nada Que você estava grávida Desde o dia das mães É Vocês me surpreenderam Não esperava ver Eu terminei a agenda Antes de cinco minutos Maravilha Tem mais alguém na agenhada? É Eu Então tá Vamos lá Tá acabando o tempinho Já, já Eu acabo, tia Só Uma Duas Duas Cinco palavras Tá bom E Rafa e Milena Também acabaram Guilherme também Eu aproveite Acabou Sempre sabendo Pra que pode botar então No chat? Oi? Pode botar então no chat? O que eu devia? É Posso Já vou colocar Só um instantinho Pra não sumir a agenda O que eu devia? 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 Meu Deus, tia, tia, sério, minha mão, sei o que tá acontecendo com minha mão, minha mão, tá maluco, porque ele saiu da aula sozinho, que nem a internet tava ruim, então fica de olho, se sair, você volta rápido, aí você me avisa, tá, pra você perder alguma coisa, você me avisa, tá, tá. E aí, galera, vou poder ver, hein? Tem alguém na agenda ainda? Tia, eu tô no muito bom vê-lo novamente. Tá, vou esperar então só mais um pouquinho, você e o Rafa. Acabei. Acabou, e o Rafa? Agora, um, dois, três, Rafa. Tô no dois. No dois? Então tá, vamos lá, hein, Rafa. Tia, se eu sair da aula, talvez eu entre por outro telefone. Ah, tá bom, amiga, tudo bem. Eu tô na casa da minha mãe, que minha mãe já voltou, aí ela tá, aí, talvez o telefone. Tá bom, já sei então, quando você trocar, já sei. Voltei, tia, que eu tinha saído. Ah, sim, amiga, você chegou a terminar a agenda? Sim. Sim, ah, ótimo. Tá bom, então. Olha quem tá aqui, tia. Deixa eu ver. Ah, qual o nome dela mesmo, esqueci. Maria Elisa. Maria Elisa, que nome lindo. Ah, linda. Duas lindas, né? Mãe e filha. , mulсте, tia. Tchau. Tá bom. Não pode. É 신 Programa. Veja, cara, é verdade. Tchau. Vida por que, sãoanny. Fui, tia. Tchau, tia. Tchau, tchau, tia. Tia, eu não sei se a minha letra melhorou ou piorou. Olha, lembra que eu gosto de... Vocês lembram que eu gosto de letra bonita, né? Eu olho o caderno de todo mundo. Faz de conta que eu vou olhar aí. Acho que tá melhorando. Acho que tá melhorando. Ah, que bom. Tia, você quer olhar o nosso caderno? Tia, eu vou passar o caderno pela câmera. Eu não enxergo assim, não enxergo bem, não. Mas faz de conta que eu vou olhar. Lembra que eu vou passando... Eu vou passando o meu olhinho de gavião nos caderninhos? Faz de conta que eu vou passar de novo o meu olhinho de gavião aí. Não, Tia, sabe assim. Eu vou passando o caderno assim. Cuidado que eu sou olho de... Eu sou olho de águia. De águia? Ok, então somos predadores. Ok. Rafa, eu vou botar a agenda no chat, tá bom? Ou você já tá acabando? Tá acabando. Ah, tá acabando? Ah, então tá. Tia, querida. Essa história que você botou é sobre a gente. Que história? Essa aí. História? Ô, Tino, caderno, Tia? Ai, que história, Vitória? Ô, Tia, ali tá escrito. Volta... Volta às aulas. Ah, tá, mas não é história, não. É só pra começar. Mas as perguntas têm a ver com as férias de vocês. Eu quero saber. Tia, aí você vai pedir pra gente fazer um desenho sobre as férias. Um momento que a gente mais gostou nas férias. Tem mais coisas também. Tem coisas de escrever, que eu vou cobrar de vocês também. Não, Tia, o desenho, eu vou falar o que a gente fez nas férias. Isso, isso aí. Oi, Vivi. Oi. Vai ter uma apresentação de apresentação? Não, amiga, acredito eu que não. Mas vai uma lembrancinha bem bonitinha. E vocês também vão fazer comigo na aula de artes. A complementar tudo na lembrancinha, tá bom? Tia, como foram suas férias? Oi? Como foram suas férias? Ui, foram boas. Descansei. Fiquei a médio. Descansei hoje um pouquinho. Fiquei os exames. Mas foi boa, descansei. Tô fazendo obra na minha casa. Recebi o deném. Tia, bem que você falou que ia passar rápido mesmo. Não passou rápido? Voou, né? Obrigada, Rafa. Vou abaixar aqui. Passou super rápido. Daqui a pouco chega rápido também a dia. Então, de dezembro. Nada? Tia, apaguei a sua férias, por favor. Eu vou descer, amor. Só de descer. Tia, hoje você vai ir no negócio do material complementar. Você vai, tipo... É, olhar assim. Falar para quem te dá as respostas. Comar. Como assim? É que... No material complementar... É que você tinha pedido para mim... Livro? Livro? Pode ser depois. Ah, do livro? Tá. É. Do livro? Não, eu vou combinar com a Marcia primeiro. Quando que a gente pode ver com vocês? Depois de ver, tá bom? Tia, eu não gostei. Esse devia ser até o 2. É, até o 2. Tia, até que... O BZ é legal. Só que eu comecei pelo último número. Porque... Eu não lembrava que era a feracitude. Então, eu comecei pelo número 9. Ah, entendi. Mas é isso mesmo. Vocês podem fazer. Lembra que eu falei para vocês? Conforme vocês iam lendo, iam marcando a página das perguntas. Cada um arrumou uma estratégia, né? Tia, a minha agenda, ela tinha me dado uma ideia. Tinha contando uma história que eu tive atitude. Porque eu mesma não lembrava. Aí, eu não sabia as palavras cedas. Então, ela me deu uma ideia. Aí, no final, eu botei uma palavra que ela achou bem bonita. É, que maneiro, amiga. Legal. Legal. A letra já está no tamanho bom, amigos. Já está no 20. Alguém precisando de maior? Não. Não? Não, tia. Está boa. Está bom. Tia, a metade das coisas que eu vi nas férias foi jogar e eu joguei. Então, você pode escrever como é que foram essas jogadas. Tia, o que você viu? Tia. Oi. Eu e seus amigos. Essa é quem? Eu. Eu, eu, professora. Ah, tá. Tia. Tia, se daí é em aula ou para casa? Para casa. Ah, Tia, queria escrever agora. Para casa. Hoje, a gente vai fazer dever no livro. E é sobre um assunto que eu gosto muito. O que poderia ser para o... Tia, tia, tia. No número um, a gente vai escrever ou pode desenhar também? No número um, a gente vai escrever. Vocês vão dizer para mim, né? E depois, quando vocês forem ler, né? Para os amigos, como que foi? E no número dois? O número dois é para elucinar, para desenhar. Tia. 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 Oi. Esse dever ali está escrito em muitas aulas. Então, é para casa ou para algo? Para casa. Eu vou escrever aqui, então, para vocês. Espera aí. Tia. Oi. Também, quando você escreveu nas linhas abaixo, você escreveu contê-nos. Conte-nos. Ah, tá. Conte-nos, é para nós contar. Para contar tanto para mim, quanto para os amigos que vão ouvir. Na correção, entendeu? Então, vai ser amanhã, né? A correção é quinta-feira, que tem a aula de português de novo. Tia, a aula de português vai ser... Vai ser duas horas? Oi? Vai ser duas horas. Vai ser, Gabi? Duas horas. Até três e meia. Duas horas e quarenta vai até três e meia? Isso. Tá bom. Obrigada. Nada? Nada? Será que vai ter... Tia. Oi. Oi. Ontem foi aniversário da minha mãe. E amanhã é aniversário do meu avô. É mesmo? Que legal. E que família. É a semana toda de festa. Duas festas na mesma semana. Que legal. Que legal. O bolo tava com uma cara boa, hein, Ágata? Tava gostoso? Tava. Tava com a cara boa. Vocês não comeram o bolo que o Esther mandou pra minha casa. Que bolo gostoso. O Esther mandou um bolo que eu comi. Ah, beleza. Esther? Sim. Sim. É? Ih, que legal, hein? Vitória até cantou uma música pra ela. É porque tá no espaço. Ah, entendi. Ah, que lindo, amiga. Cinco e dez já tá de noite. Tia, sabia que cinco horas já dava pra ver a lua? Aham. Tá claro. O sol tá aparecendo mais tarde e a noite tá aparecendo mais cedo. Eu acho que o sol tá com preguiça. Tia. 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 Oi. Eu acho que foi em março. Eu acho que foi em março. É, mesmo sabia disso não. Desde 2020. O movimento da terra. Todo mundo sabe. Não, eu vou te ajudar os vizinhos. Tia, passe no banheiro. Pode, vai lá rapidinho, tá? Tá. Tia. Tia. Oi. Tem gente escrevendo na caixinha de perguntas. Aí fica aparecendo que tal pessoa postou uma pergunta que aí atrapalha. Ah, tá. E pra mim não aparece não, gente. Ó, quando vocês tiverem uma pergunta pra fazer, faz pra mim, tá bom? Liga o microfone. Pra não atrapalhar os amigos, tá? Tá. Tá. Tia, quantas linhas? São dez que eu deixei disponíveis pra vocês, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. 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 Tia. Oi. Depois de eu e seus amigos, estamos curiosos para saber como foram as suas férias, dá ponto, aí você brincou, pula uma linha? Não, pode ser linha de baixo, não precisa pular não, só desce. Tá bom, obrigada. Quantas linhas, não? Dez, amiga. Tá, obrigada. Nada. Ai, gente, a tia quer saber até os detalhes que aconteceu. Tia. Oi. Tudo que falou aqui, você brincou, passeou ou ficou em casa? Eu fiz tudo. Maravilha, tem bastante coisa para contar para a gente. Mas nós não somos fofoqueiros, né? Somos só curiosos, não é isso? Não é isso? É só curiosidade, né? Não é fofoque nenhum, né? Tia, pode descer para dois? Vou descer já, já. Eu vou tirar, então, do cabeçalho, tá, amigos? Só vou tirar o cabeçalho que todo mundo já fez. Não? Quem não fez o cabeçalho ainda? É só o cabeçalho. Mas, tia, eu tô acabando. O cabeçalho? Eita, Joyce! Então, vamos lá. Você tá... Mas você precisa copiar? Esqueceu? Como é que faz? Não. Não? Então, eu vou descer. Aí eu não vou correr, não. Vou deixar aqui, tá bom? Vamos ver se apareceu aí. Ih, não apareceu. Eu vou colar no chat. Vou botar, vou colar agora no chat. Tá. Tchau, tchau. 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 Obrigada, tia. Nada, Mori. Ó, meu povo, número um, número dois. Está no chat, tá bom? Estão no chat. Aí aqui eu deixo pra vocês irem copiando na apresentação número um. Eu não entendi a luz. O que é pra fazer na dois? Você vai desenhar na dois qual foi o melhor momento das suas férias. O melhor dia das suas férias. Você vai desenhar ali pra mim. Tem número dois, tia? É? Tem número dois? Tem, tá no chat, amor. Tia? Tá, tá, obrigada. Vai até o dois? Vai até o dois. Tá. Obrigada. Nada. Oi, Pedro, você está me chamando? Eu vou ter que desenhar, então, um monte de coisa. É, maravilha. Então foram vários momentos bons. Uhum. Quase tudo. Ai, que bom, Pedro. Foi tudo, hein? Que bom e maravilha. Mas eu não lembro de nenhum deles. Eu não acredito. Lembra? Sabemos o dia 1 de agosto. É, é. Tá, tia, mas o primeiro 1 é para desenhar os melhores? Não, o número 1 é para escrever. E o número 2 é para desenhar. Oi, Vitória. Pode desenhar três coisas? Pode. Obrigada. Aí são três momentos, né? É. Tá bom. Ou pode ser quatro, sabe? Pode ser os 15 dias de férias, né? 15 momentos. Na 2, eu pulei 10 linhas, porque o meu desenho vai ser bem grande. Tudo bem, tá bom. O meu vai ser a folha toda. E tem uma cartolina para desenhar o número 2? Quero. 2 até 2 seria muito bom. É, vocês são demais, gente. Por quê? Eu ia ter equipado no trigo. Tia? Oi, amor. Daqui a pouquinho eu falo a página do livro, tá? Você já acabou de tudo, amiga? Sim. Uau! Então descansa a mão aí um pouquinho, que a gente já vai para o livro, tá? Tia, eu encabei tudo. Maravilha, Lara. Tia, eu vou botar a pergunta de resposta. Tá bom. Eu queria ir no número 1, tem que pular quantas linhas para ir para o número 2. Tia, 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 tinha saído da... Tia, eu tinha... Obrigada. A internet tinha saído, o telefone tinha descarregado, eu tinha saído da aula. Ah, não, tudo bem, amiga. Tia, a mão que eu escrevo, eu machuquei dois dedos. Eita, cuidado. Um se cortei com a tesoura. E o outro eu grampiei. Eu tava mexendo com o grampo e a dor da minha mãe, assim no dedo, aí do nada eu tava aqui, aí eu fui olhar, tinha um grampo no meu dedo. Tia, eu me machuquei com a vassoura. Tia, eu me machuquei com a... Eu me machuquei com... Eu me machuquei botando a pasta de dente na escova. Tá. Olha só, no último dia, eu falei que eu não queria ninguém voltando no quebrado, não, hein? Lembra que eu falei? Pode aproveitar as férias, brincar com... Eu não quero ninguém quebrado, mas eu tô machucado. Depois de passar. Tia, eu tava escurando mesmo a pasta de dente, aí a pasta de dente acabou, tipo, escorregando, da minha mão, aí bateu no meu dedo, aí bem que arrancou um mini pedacinho da minha pele. Ai, dói, né? Ai, tá dando nervoso. Não, e tipo, nem que me deu, deu só uma agoniazinha, assim, bateu, deu uma agoniazinha, só na minha pele, tá meio... Ai, que bom que não doeu. Ai, eu botei band-aid aqui. Botei band-aid. Tia. Ah, entendi. Oi. Olha. Peraí que eu vou ver. Palpites? Eu vou vender isso aí pra vocês, tá bom? Vocês gostaram tanto, eu vou vender esse palpites. Tia, eu tenho também, ó. Eu vou ter. O meu tá chegando, minha mãe pediu pela chupinha. Tia, olha aqui o meu. Coração. De coração. Tia, tia, tia. Todo mundo tem, gente. Eu não tenho. Sabia que tinha um negócio? Eu não tenho. Eu vou ter. Tem um negócio que é muito mais barato que isso e tem a mesma função. Não. Não. Olha pra bolha. Ah, tia. Maravilha. 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 Maravilha, tia. Maravilha, tia. Maravilha. Maravilha. Só que o pop-se nunca acaba, tia. O plástico bolha acaba. É, tia. É isso. É isso. Ó, a tia, olha. Ó, o plástico bolha. O plástico bolha, a gente paga menos, só que aí a gente vai ter que ficar comprando, comprando, comprando. É, é, já pop-tee, que a gente gasta mais e não precisa ficar comprando, comprando, comprando. Tia. Tia. Ah, mas não tem um monte de advogados que estão comprando, né? Tia, tia. Eles são advogados do... Ele são advogados do... E é tolido. E é só... Tia. Tia. Eu não sei o que que é isso, hein, bicho. Tia. O pop-se, a gente acaba a escolha de apertar, a gente vira do outro lado, tem mais bolha pra apertar. Eu ainda não sei o que que é isso. Isso, são mais bolinhas já, pode apertar. É bom, tia. Eu apertei também, é gostoso. É bom de apertar, bicho. Tanta graça assim pra mim, Marnaldo. Eu prefiro o bolha de tomar um barulho. Lá, tia. Lá, tia. O tia, lá em Niterói, esse pop-se é 40 reais. Aí, eu comprei na chopeira. Eu comprei, mas comprou dois pra mim, dois pra Alice. Eu sei se a gente comprava no Niterói, já dois ia dar 80 reais. Lá no shopping já é 80 reais. É caro mesmo. Mas olha só, vocês querem brinquedo pra desestressar. Vocês são estressados? Eu não vejo ninguém estressado na sala pra desestressar. Eu sou estressado. Você estresse com o meu primo Benjamim. Eu sou estressado em fazer ouro. Eu sou estressado em fazer um banheiro. Eu sou estressado em fazer uma oração. Na escola das câmeras. O barulho é muito bom. A gente vai apertando sem ar e o barulho é muito bom. Tia, minha mãe é cão pra ela, tia. Tia, minha mãe é cão pra ela, pra ela apertar quando ela estiver estressada com a Alice. Coitada, mamãe. Eu sou tão estressada que eu até faço terapia. É? Aí, terapia é ótimo também pra fazer, pra se estressar. Todo mundo tava precisando da terapia pós-pandemia. Ô, tia, a gente gosta de pós-pandemia. Tia, a gente gosta de pós-pandemia. Tia, a gente gosta de pós-pandemia. Quando tiver, tipo, aqui o barulho é inteiro. Tia, do mesmo jeito essa terapia me estressa também. Tia, do mesmo jeito essa terapia me estressa. Oi, Pedro. O mesmo jeito essa terapia é só terapia. Tia, tia, gente, tia, eu acho, né, que terapia é uma coisa calma, mas eu me estresso com coisas calmas. Eu também. Ah, é? Não pode. É que, tipo, é tão calma aí, tá? Eu tenho que fazer um barulho de um misericórdia. Tia, 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 quando a minha mãe chegou em casa com o pobre, ela falou que só em olhar o preço dele já dá estresse. Com certeza. Com certeza. Caríssimo. Minha mãe comprou um Shopee que deu seis, seis reais, ela comprou quatro. Na Shopee, na Shopee, na Shopee, tá tudo baratinho. Na Shopee, é quatorze reais cada um. Tia, na Shopee é bom, só que o problema é que na Shopee demora quase um ano pra chegar, entendeu? Porque vem de outro país. É, demora muito. O tio, o meu vem da China. Vitória, pega mais não, Vitória. A China vai com Covid. O tio, o meu vem da China. O meu copo vai vir da China. Fala com o Eze. Eu falo com ele, Kate. Você quer que eu faça o quê, minha mãe. Vai ficar? Vou ficar sem o meu. ó, eu quero saber uma coisa quem já acabou o número 1? eu ainda não eu ainda não então vamos lá bota o chat bota o número 2 no chat de novo bota, só um instantinho eu já acabei posso brincar com o popit? já acabou? vamos copiar o 2 tem número 1 e tem número 2 no chat no chat não tem nada tem sim, amor número 1 e número 2 e ele tinha saído ah, tá, então aqui, ó, Pedro pra você ficar afirmando número 2 de novo pra mim também pronto, botei número 1 e número 2 ó, tia eu vou desenhar 3 desenhos isso aí no 2 vou ter que desenhar uma fera toda não tem como, né? se eu for fazer quadradinho assim eu vou fazer 3 quadradinhos só quem já acabou tá vendo? vai pegando o livro no módulo 3 é o livro 3, tá? o vermelhinho na frente e vai abrir na página página 8, amores Silvia, você já entrou no seu Instagram hoje? ou ontem? não, amiga minha conta eu perdi a senha eu troquei o celular, né? então eu perdi a senha aí eu tenho que recuperar ele e recuperar o Facebook também mas eu vou recuperar e eu vou entrar eu lembro que você me adicionou é... certo esse eu vim de conta privada aí um amigo seu quer seguir no Instagram e tem que pedir permissão sei lá aí você vai lá e perdeu a senha é... não, sabe por quê, amiga? eu não gosto que fique liberado pra todo mundo, entendeu? é perigoso todas as pessoas terem acesso botaram isso exatamente botaram minha conta privada exatamente por isso que tinha todo dia todo dia acho que foi minha prima que percebeu isso aí tava toda hora uma mesma pessoa a mesma pessoa e era adulta todo dia curtindo meus vídeos era a mesma pessoa mesma pessoa desde o começo isso é perigoso, tá vendo? pensei em botar privado mesmo mas eu vou recuperar pode deixar tia, acabei maravilha então, ó quem acabou o livro módulo 3, hein, galera livro 3 o vermelhinho, hein página 8 ô tia eu não aprendi sobre os animais? hã? ô tia porque tem um montão de animais aqui tem até um cavalo pegando a cabeça tá pegando fogo ah, não você não tá pegando fogo não é o folclore é o folclore é mula sem cabeça tia tem um salto de pereme é o boto e aqui é esse golfinho tia eu não conheço é o boto boto cor de rosa e é aquela cobra tia eu não sei é o boi tatá tia você tem um saci é a Iara é a Iara tia eu conheço tia eu conheço o boto cor de rosa a Iara o qual é o nome? a Cuba oito e oito a tia tem alguém no caberno ainda? tia vem tia eu, eu, eu então vamos para o nosso livro estou doida para falar de folclore que vocês vão passar o mês falando de folclore porque eu amo folclore tia oi tia você viu que a terra sobrecarregou? a terra? é não como você sobrecarregou? tudo que a gente fizer no planeta vai atingir a terra mas a terra não é o planeta? se eu fizer coisa boa vai acontecer coisa boa vai acontecer coisa boa se eu fazer coisa ruim vai acontecer coisa ruim ah, é, eu sabia isso não você tem Netflix? tem depois você vê o filme a série Salvathion tia é é é é bem legal que ele tem que salvar a terra de alguma coisa é que não é não é que não quero dar spoiler caso você for ver que eu estou falando alguma coisa é que é alguma coisa tem que esperar lançar a nova temporada e ah entendi isso oi meu bem é essa cobra que está aqui em cima é a a cobra? não é o boi tatá o que? oi tatá oi tatá oi tia oi amor olha pra mim a câmera legal prendeu no óculos cuidado com o óculos pra não quebrar é seguro é que página que eu não consigo te ouvir página 8 tia ó tia nesse frio é do livro 3 amor tia eu nesse frio eu nesse frio eu tô tipo o fantasma minha toda coberta e eu aqui esperando nevar aqui na minha cidade Deus me livre Pedro se nevar aqui a gente parte pra outra a gente não tem nem roupa de frio pra usar na neve mas eu tenho eu tenho tia é só vir pra minha casa o que tem que usar muito casaco Rafa muito, muito, muito mesmo minha mãe se nevar minha mãe vai me procurar na casa inteira e não tá lá eu brincando na neve tia um dia eu não sei se não então tia tia uma coisa tia se isso é frio imagina se se isso é frio pra gente imagina se a temperatura tivesse abaixo de zero tia Deus me livre amiga tia eu acho que mesmo eu não sei se não tá no fim desse tia eu quero que neve tia querida eu vi que tem uma história pra gente ler no livro eu posso não pagar tia tia a gente vai dividir tá tia oi e os moradores de rua coitado isso aí que eu tava pensando quem mora na rua tá sofrendo porque é muito frio eles não tem onde se abrigar não tem coberta suficiente pra eles poderem se esquentar também muitos estão morrendo os animaizinhos que estão na rua também estão morrendo congelados então a gente tem que pedir papai do céu pra aumentar um pouquinho essa temperatura diminuir esse frio tá demais levando do Brasil no Japão um calor danado vocês viram no Japão nas alentinas? tá um calor danado lá em Gramado tá levando em Gramado? tá tudo muito descontrolado ai tia eu quero que neve que linda não fala isso vai pro sul Vitória vai pro sul vai lá da manhã se nevar aqui tia a gente pode pode a gente disse que não pode não a gente eu a gente tem uma parte que fica nevando tia tem quando chega o inverno oi oi quando falou que ia nevar no Brasil eu fiquei tipo falha na matriz é como é que tu pode falha na matriz parte oi a gente vai passar na página 14 que eu vi que tem um desenho lindo aqui pra gente galera e aí todo mundo já quer o cara tá muito tempo não tia vou pro número 2 agora tá no 2 agora e Joyce acabou? sim tia já tinha acabado a Milena acabou Mi Rafa acabou Rafa não acabou tá Guilherme acabou sim 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 tá bom então vou esperar quem tá faltando pra gente perder pro livro quem tá escrevendo o livro e quiser ir adiantando lendo o textinho uma leitura silenciosa é bom tá que daqui a pouco eu vou pedir pra cada um ler um pouquinho então vai treinando a leitura tá bom Oi Pedro Oi se o Curupira existisse ou existe na vida real eu seria amigo dele que eu gosto de proteger a natureza também é que legal Pedro bacana é tia tia o Curupira sério eu eu diz que ele dá um assovio que o ouvido dele que o ouvido da pessoa dói bastante e ele ele tem o pé virado pra trás sendo que ele tá andando pra frente você sabe porque que o pé dele é virado pra trás não sim não sabe tá confundido já sei foi que as pessoas o que aconteceu assim ó o que eu morrendo aqui ai eu errei o pé a dona eu acho que o Rafa escondeu deixa eu ver o que você falou eu sei eu acho que o Rafa falou confundi muito bem Rafa vai pra confundir mesmo legal né como assim tia em vez de quando eles fossem seguir o rastro do Curupira em vez de seguir pra direção que ele ia por exemplo o pé dele virado lá atrás se ele caminhar pra direita o pé dele tá marcando como se ele tivesse andado pra esquerda então ninguém vai pegar o Curupira vão sempre achar que ele vai pro lado oposto ninguém consegue achar ele ele despistou os caçadores tia mas se a pessoa seguir o lado o lado errado que o Curupira foi e esse lugar não levar a nada é só ela é só ela ir pro outro lugar então mas aí eles não vão conseguir pegar o Curupira ele despistou entendeu ele fugiu é pensando o que que é o que que é tia o que que é isso é o Curupira é o que tem o pézinho pra trás é acabei de ver aqui no livro que é um menino que tem o cabelo amarelo é o Curupira isso tem cabelo em fogo tia eu conheço o boto de cor de rosa a Yara eu conheço o boto de cor de rosa a Yara o Curupira a Cuca e como ouve é aquele ai Deus não é golfinho não é boto boto cor de rosa o boto tem aqui tem no norte no norte do Brasil tem botos não são esses botos aqui não na lenda não mas tem botos tia querido meu coração oi é ó tia olha não é rosa eu quero ser bioma eu quero ser bioma o que é isso tia ai você vai fazer sua parte também salvando a natureza que maravilha mas eu tenho medo de animais tia ué mas ai você não precisa ter medo não eu não tenho medo deles tia não precisa você vai estar ali para salvá-los então não precisa ter medo deles tia acho que alguém da tia Marçã entrou na aula aqui não é tia Bete é a fotinho da filha dela minha mãe fica falando boa tarde tia Daniele boa tarde tia Bete tudo bem tudo bem turminha sim vocês estão bem sim sim deixa a tia dar um recadinho hoje nós estamos entregando o boletim a pastinhas com os trabalhos e o simuladinho que depois a tia Daniele vai mostrar para vocês e vai explicar vocês vão fazer em casa que estão citando o módulo 1 e o módulo 2 então assim que o responsável puder vir buscar já está na secretaria tá bom o boletim a pastinha com os trabalhos corrigidos e um simuladinho para vocês fazerem valendo nota tá bom tá depois tia Daniele você mostra para eles o simuladinho e conversa com eles sobre tá bom com certeza tia Bete pode deixar tá todos tem que vir buscar na secretaria não pode esquecer não combinado turminha sim boa aula obrigada tia Dani beijo tia Bete obrigada depois eu vou mostrar para vocês como é que é e como é que vocês vão fazer tá bom não tem mistérios não é uma mula sem cabeça tia é uma mula com cabecinha que fica mais fácil de lidar tia é é uma mula só que a mula a cabeça é de fogo falou que eu não entendi fica tia fala de novo posso pera rapidinho ó fecha o microfone quem tá com o microfone aberto por favor lá na secretaria da escola vocês os pais né de vocês vão buscar a partir de hoje tá lá quem não puder e hoje não precisa sair correndo não pode ir lá amanhã vai tá a pasta de vocês com aqueles trabalhinhos que vocês fizeram lembram sim vocês fizeram lá na escola então os trabalhinhos já estão corrigidos rapidinho ótimo ótimo os trabalhinhos já estão corrigidos estão dentro da pastinha de vocês e ali também tá o boletim de vocês do segundo bimestre são as notinhas de vocês lembra que eu falei que o trabalho valeria a nota cada um valeu 10 pontos e vocês também fizeram a prova que cada prova também valeu 10 pontos a partir dessas duas notinhas eu tirei a média de vocês por exemplo quem tirou 10 no trabalho de matemática e tirou 10 na prova de matemática tem 10 no boletim de média eu somei a nota do trabalho com a nota da prova e dividi por 2 e aí eu botei a notinha de vocês lá é essa notinha que vocês vão encontrar no boletim de vocês então o que que tem na pasta o trabalho corrigido com nota a prova vocês já tem o resultado no final que vocês fazem mesmo e aí vai o boletim com a notinha de vocês bem bonitinha lá falei pra vocês na festa de linda quem não tava aqui não viu né fiquei muito orgulhosa das notas de vocês no dia da festa de linda eu falei fiquei muito contente só nota azul só nota linda quase passei assim em mim pra poder ficar inteligente assim igual vocês também fiquei muito contente meus amores e aí quando vocês forem pegar as pastinhas vocês vão ver e a mãe vai sair com um sorriso de orelha a orelha chegar em casa enchendo vocês de beijinho porque vocês foram muito bem nas provas e nos trabalhinhos também e aí junto com essa pastinha e com com boletim com os trabalhinhos vem também um simuladinho que vocês vão fazer ah tia Dani o que é um simuladinho alguns não devem saber né do ano passado devem saber o que é quem não tava lá não vai saber agora é um caderno como se fosse um caderninho de perguntas e respostas aí como que é depois eu vou mostrar pra vocês tá bom tem algumas perguntas igualzinha a prova com algumas opções de resposta e aí vocês vão marcar um xizinho né naquele caderninho pode ser feita lápis vai lá fazer de lapisinho xizinho nas respostas certas acabou de fazer todas as respostinhas fez bonitinho vai conferir o número 1 leu a pergunta e eu acho que essa resposta mesmo tá certa vou deixar vai reler a prova e confirmar os resultados fazendo sempre com muita atenção com muito cuidado né e aí depois disso tem um cartão resposta nesse cartão resposta tem os números das perguntas eu vou mostrar pra vocês tá bom tem o número os números das perguntas e as opções de letrinhas de resposta vocês vão pintar o quadradinho que tem a resposta por exemplo o número 1 a resposta do número 1 é a letra C então eu vou lá no cartão resposta pintar a letra C do número 1 o número 2 por exemplo é a letra A então eu vou lá no número 2 e vou pintar o quadradinho com a letra A depois eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer tá bom e é muito importante na hora de preencher o cartão resposta vocês utilizarem régua pra vocês poderem ficar na linha do número sem pintar a resposta errada e aí eu vou fazer com a régua direitinho vou mostrando vocês o passo a passo com a régua pra vocês poderem fazer igual e aí diminuir a chance de erro tá bom aí eu faço com vocês pra vocês sem dar a resposta certa tá bom eu não vou dar a resposta não mas eu só vou mostrar como é que faz tá eu faço com a régua e aí vocês podem fazer em casa também tá bom fala Vivi te quero no meu coração assim ali no 2 que é pra fazer um desenho sobrou linhas aí não vai dar pra desenhar os 5 desenhos que foi muito engraçado aí eu posso usar uma folha de 10 pode pode usar alguém ficou com dúvidas do que a tia Beth falou e do que eu falei também não que vem todo mundo entendeu sim sim não 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 eu vou mostrar pra vocês depois eu vou mostrar pra vocês depois como é que funciona o simulado tá bom que aí eu mostrando vocês com a régua fica mais fácil eu queria saber se você pode explicar o negócio do cartão resposta então eu vou fazer com vocês depois com a régua que aí fica mais fácil de vocês entenderem tá bom pra vocês conseguirem fazer direitinho como é que vocês vão preencher como é que vai ser como é que é tá bom aí eu faço por vocês fechado mas alguém tem dúvida tem que ir lá na escola buscar tá bom não precisa sair correndo hoje mas não pode ser amanhã também a tia não entendia Tia, você merece um troféu de diamante, tanto que a gente te chama e você tem paciência. Não entendi. Você merece um troféu de diamante, tanto que a gente te chama e você tem paciência. Eu sou, eu sou uma pessoa muito paciente. Eu tenho muita paciência mesmo. Eu não sou estressada, sou paciente, sou tranquila, eu falo baixo. Aqui eu tenho que falar um pouquinho mais alto pra vocês me ouvirem, mas geralmente eu falo bem baixinho também. Tia, sério, você brigando, você é educada brigando, você é educada falando, você é educada fazendo tudo e você é muito paciente. Ah, mas educação, amor, é o básico, né? Vocês também são super educados. Até quando vocês fazem bagunça e eu chamo a atenção de vocês, vocês na mesma hora falam assim, desculpa, tia Dani, vocês são muito educados também. E eu não tenho motivo pra ser mal educada com vocês, né? Eu não posso ser mal educada com ninguém, eu não gosto que ninguém seja mal educado comigo. Então eu sou super educada com vocês, com os pais de vocês, até com gente que eu nem conheço. Eu esbarro na rua ou que você, né? Bate o carrinho no supermercado sem querer, eu vou, peço desculpas. Tia... A gente tem que ser educado sempre. A educação é o básico, né? Tia, 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 sério. Eu acho que as pessoas, algumas pessoas, às vezes, né, quando eu tava indo pra escola presencial, às vezes esbarravam em mim, sabe? Com a bolsa. Aí, tá bom, né? Com a bolsa, a pessoa não deve ter sentido. Só que quando eu esbarrava, quando a pessoa esbarrava comigo na bolsa, assim, porque a bolsa acabava batendo, assim, no meu braço, é como a bolsa batia no meu braço e como se estivesse voltando pro braço da pessoa, ou batendo no braço da pessoa, entendeu? Aí a pessoa nem pedia desculpa. A pessoa continua voltando. É, tem algumas pessoas que não são muito educadas, né? Mas a gente tem que ser educado até com quem é mal educado, né? A gente tem que ser educado sempre. Tia, tia. Tá bom, mas você também é bem paciente, além de educada. Que bom, vocês gostam da minha paciência. Tia, ser paciente brigando. Eu não gosto de brigar com vocês, não. Mas quando precisa chamar atenção, eu chamo. Mas mesmo assim, não tem motivo pra ser mal educada nem grosseira com vocês, né? Tem que ser sempre boazinha, chamar, e até porque não adianta ser grosseira. Eu vou ser mais ou menos mal educada, né? Tia. Você sempre é educada. Tia, eu quero... A tia Gabi não vem com a rampa, eu sou doce com a rampa. É, então. A tia Gabi subir a rampa, né? Vai terminar a aula, subir a rampa, ir pra nossa sala. Eu nem sei onde a tia Gabi vai dar aula, na verdade, né? Vocês falaram que a tia Marcele tá lá, né? Então a tia Gabi vai vir, onde ela vai dar aula. Daqui a pouco ela tá aí. Vocês estão com saudade de tia Gabi? É, que bom. É, que bom. Não. Acho que ela tá morrendo de saudade de vocês também. Ô, tia. Tia. Ô, tia. Oi. Ô, tia Gabi, o que você não vai lendo, tia, o livro, enquanto a tia Gabi não chega? Tem gente, tem gente copiando ainda, amor. Ah, tá. Tô esperando um pouquinho. Oi. Tia Gabi, você falou duas vezes duas, duas provas assim, mas era de toda a prova que você botou, uma de mim, cada uma. No boletim? Tia. Não, o boletim tem todas as disciplinas, por exemplo, português, aí a nota de português, aí tem a nota do primeiro bimestre e do segundo bimestre, né? Aí vocês vão olhar do segundo, porque do primeiro vocês já sabem. Matemática, segundo bimestre, outra nota. Ciências, segundo bimestre, outra nota. Cada disciplina foi com uma nota diferente, porque cada um teve um desempenho diferente na prova e no trabalho. Então, dependendo de como foi no trabalho, de como foi na prova, eu tirei a média. Então, não é um resultado igual, não. O trabalho de português valeu 10 e a prova de português valeu 10. Trabalho de matemática valeu 10, e a prova de matemática também valeu 10. Mas na hora de somar e dividir, cada um foi com uma nota diferente. Entendeu? A lenda da Yara, eu não sei muito bem, mas eu acho que a lenda da Yara é assim, o seguinte, quando uma pessoa jogar, tipo, lixo no mar, aí ela pega a pessoa assim e, sei lá, não, eu vou, a gente vai ler a história da Yara, como é que funciona a lenda. Ela foca? Tá bom? Quem é essa? Yara é a rainha! A sereia é mais linda, mais linda que a Ariel. E a Yara? Não, a sereia é mais linda que a Ariel. Tia, tia, e você já tá encadilando? Não, não, ela é linda. Ela encanta pelo canto e pela beleza. Tia, eu sou um cachorro. Imagina a mulher mais linda que vocês já viram na vida. A sereia é muito mais linda. Tia, tia. Parece comigo. Obrigada. Mas a sereia é linda, 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 linda. Os cabelos compridos, ela fica penteando os cabelos, usa um espelhinho. E aí ela usa os truques dela do canto e da beleza. Tia, tia, você pode apresentar a tela no Google aí pra gente ver a foto da Yara? Tá, tá bom. Daqui a pouquinho, tá? Tia, só ver se a Gabi tá vindo. Mas, tia, vai botando o negócio do livro daí. Tia, aí você bota no chat. O quê? Tia. O caderno. Eu já botei. Tia. Tia. Fala, amor. Eu sou um cachorro. Oi? Um cachorro. O que é que tem um cachorro? Eu sou um cachorro. Você é um cachorro? Por quê? Porque eu fico latindo. Uai. Mas você fala, vai latir pra quê? Não sei também. Então, sou uma calopsita. Tia, olha aí a Yara. Cadê? Deixa eu ver. Tem várias imagens da Yara por aí, mas ela é linda em todas elas. Tia, meu latindo. Tia, você não sabia que tinha um filme sobre ela? Sobre a Yara? É. O filme dela. Não, não sabia não. Tem até um desenho aqui. O quê? Ah, não, não sabia não. Tem até na turma da Mônica. Tia, enquanto você não tá fazendo nada, eu vou ver um pouquinho de YouTube, tá bom? Eu? Eu tô fazendo sim. Eu tô mexendo na câmera. É. É. Eu tô fazendo nada no caderno. No caderno. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, então. Rafa, você terminou o caderno? Sim. Sim. É, quem mais tava no caderno? Estera, acabou. Acabei, tia. Acabou. Não tem ninguém mais no caderno? Não, vou fechar aqui. Milena, acabou, Milena? Mas, que coisa é essa aqui? Mas, que coisa é essa aqui? As personagens. Milena. Mas, por que tem uma mula pegando fogo aqui na cabeça? É a mula sem cabeça. Você acabou o caderno, amiga? Pô, ninguém conhece a mula sem cabeça? Só eu. É um golfinho de chapa. É uma... Eu conheço. Uma serpente na linha de barba. É o outro. É o outro. É o outro. É o outro com rosa. Só uma dúvida. O corpo seco é do floclórico? O quê? Corpo seco. Corpo seco? O que é o corpo seco? É uma lenda que não foi pro céu nem pra aquele lugar ruim. Não conheço o corpo seco, não. É, eu já vi no YouTube. Eu não conheço. Eu já vi no YouTube. Eu já vi no YouTube. Que ele ficou aqui na Terra, né? É. Ih, nunca vi esse, não. Acho que nem quero ver. Pesquisa. Eu li. Eu vi se ela sai correndo, né? Vou pesquisar. Pode deixar. Vou pesquisar. Não recreio. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão aí, né? Vendo quais são os personagens do folclore. Eu quero saber quais vocês conhecem. Quem conhece um personagem, levanta a mão no aplicativo aqui pra mim. Pera aí, ó. Levanta a mão. Aqui não tem mão no aplicativo, aqui não tem mão no aplicativo. Tem. Então, pera aí que eu vou perguntar. Pera aí, então. Vou perguntar um de cada vez. Pera aí. Deixa eu ver. Eu quero... Vamos lá, ó. Pedro, você conhece qual personagem do folclore? Saci, Mula Sem Cabeça, Boitatá, Aiara, Boitatá, Urupira e Boto Cor de Rosa. Uau, conheci vários, Pedro. Legal. E Rafa? Quais você conhece, Rafa? E o Lobisomem, tia? Ah, e o Rafa? Saci, Pererê, Boitatá, Mula Sem Cabeça, Iara, Curupira, Lobisomem. Tia? A tia? Tem mais, Rafa? Não. Tia? Não. Oi? O que você pergunta mesmo que eu... Do Rafa. Que travou, travou. Ah, eu estou perguntando quais as lendas que cada um conhece. Já vou chegar em você, tá bom? Joyce, quais lendas que você conhece? Eu conheço o Saci, Pererê, Piara, Cumpira, Boitatá, Mula Sem Cabeça, o Lobisomem e a Cuca. E a Cuca, legal. E Esther, quais você conhece? Tia, é assim, ó, eu só sei os nomes, tá bom? Eu não sei a lenda não, então, por favor, não me pergunte as lendas, tá bom? Tia, então pergunta a lenda do Boitatá pra mim que eu sei. Tia, eu sei, eu sei todos, vou falar todos, porque eu sei todos os nomes. Eu sei Mula Sem Cabeça, Iara, Saci Pererê, Caipora, Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Negrinho do Pastoreiro, Cuca, Boiatá, Cobra Grande, Vitória Régia, Comadre... Vitória Régia, não é mal andando, não. Fulózinha, Lobisomem e a Erva Mate. Hum, quanta coisa ainda no Estela, hein, não. Vitória Gonçalves, conhece alguma, Vitória? Sim. Qual? Zipere Lê e Mula Sem Cabeça. Ah, ótimo, olha quem chegou! Olá, Gabi, boa tarde. Oi, gente. Olá, oi, Tia Dani. Tia Dani, e como é que tá a barriga, Tia Dani? Dá pra ver já? Estamos bem, Gabi, eu falei pra eles que eu acho que vai ser jogador de futebol, que me escuta o dia inteiro. Ai, que legal, Tia Dani, já tá chutando. Ai, que lindo. Já dá pra ver? Já dou sentir o chute, hein, já. Mas já dá pra ver a barriguinha? Tia Dani. Obrigado.